Olá pessoal, vamos iniciar nossa videoaula do sistema de gestor com abordagem da anatomia. Muito bem, começando então o estudo da boca, nós vamos estudar a boca e também a cavidade oral. O limite anterior da boca é a rima da boca, que é esta abertura, esta fenda entre os lábios. Então esta fenda entre os lábios é chamada a rima da boca e é o limite anterior da cavidade oral. Após a rima da boca, nós vamos perceber que nós temos o palato, que é a região aqui superior. O palato termina nesta proeminência chamada úvula. E na região inferior, nós temos aqui, podemos visualizar a língua, que é uma saliência da boca. E abaixo da língua, nós temos o sualho da boca, com os músculos, que estão formando o sualho da boca e também parte da lua. Na região lateral, que limita a cavidade oral, são as bochechas, e é assim mesmo que se diz, bochechas. Na região posterior, isso que você está vendo aqui, que parece um M, parece o arco da apoteose lá do Rio de Janeiro, onde tem o carnaval, olha só, este M grandão aqui, este arco, essa região toda que a gente está mostrando é chamada o ístimo da garganta ou ístimo das falsas. Esta região é o limite posterior da cavidade da boca, da cavidade oral. Esta é a região do limite posterior. Na boca também nós temos como saliências a língua, como já foi dito, os dentes e as gengivas que envolvem os dentes. O palato é o que é vulgarmente chamado de céu da boca. É o limite superior da boca que separa a cavidade oral da cavidade lonsal. Ele é formado por duas partes bem definidas, o chamado palato duro e o palato mole. O palato duro é também chamado palato ósseo, porque ele é formado pelos processos palatinos das maxilas e também pelos dois ossos palatinos. O palato mole, ele é também chamado de palato muscular. É uma saliência mediana e posterior, chamada óvula, onde termina o palato mole, como a gente mostrou naquela figura. E ele forma duas pregas laterais e posteriores, o arco palato grosso e o arco palato faríndio. Entre esses dois arcos encontraremos a tonsila palatina, que é a antiga amígdala. Se você, por acaso, colocar a sua língua contra o seu palato anterior, for deslizando a língua bem devagar, você vai sentir posteriormente, você vai conseguir sentir onde termina o palato duro e inicia o palato mole. Você não vai conseguir colocar a língua muito lá atrás, não, mas você vai conseguir sentir aqui onde termina. Olha só aqui o processo palatino da maxila e aqui o osso palatino, que é da região final. Olha aqui a sutura que tem entre eles. Então, tudo isso aqui é chamado palato duro. O palato mole já inicia aqui nessa região, olha só, e ele vai para trás e um pouquinho mais para baixo, medianamente formando a úvula. Então, isso onde você está vendo o cursor piscando é a úvula, aquela por eminência. Observe só a língua e os dentes. E olha que interessante aqui. A gente consegue visualizar um arco, uma prega, que vai da língua até o palato. Na verdade, esse aqui é o arco palato glosso, porque glosso refere-se à língua. Então, ele vai do palato e flete anteriormente em lateral e anteriormente em direção à língua. Arco palato glosso. E este outro arco aqui, próximo da úvula, que é a lateral, a úvula medial, não se esqueça, é o arco palato faríngio, porque ele vai do palato para faríngio. Entre esses dois arcos, essas duas pregas que você visualiza aqui, nesta figura nós temos essa tonsila, que é chamada tonsila palatina, o que está na região do palato. Só lembrando algumas estruturas, a língua também tem tonsila, olha só a tonsila lingual. Esta aqui é a epiglote, que é uma cartilagem laríngia, responsável por fechar o árito da laríngia no momento da deglutição. E esta região aqui que nós estamos observando é a faríngia. Tudo isso aqui é faríngia, a gente vai falar um pouquinho mais profundo. Veja esses arcos agora numa vista anterior. Olha que interessante, de novo lá o arco da apoteose, lá do Rio de Janeiro. Aqui nós temos então a úvula mediana, observe a língua, a úvula mediana no estímulo das falsas ou da garganta. Este marcado com o número 2 é o arco palato glosso. Com o número 3 o arco palato faríngio, que a gente estava mostrando lateralmente. Entre esses dois arcos, esta é a região da tonsila palatina, antigamente chamada de amígdala da garganta, agora chama-se tonsila palatina. Aqui atrás, nós estamos observando a parede posterior da parte oral da farinche, que a gente vai comentar daqui a pouco. Olha só o sualho da boca, olha só a língua, ela apresenta uma prega mediana na sua face inferior, que é chamada frênula da língua. E a língua é um órgão extremamente importante, ele tem mil e uma utilidades. A língua apresenta no seu dorso um corpo, um suco terminal e uma raiz. E neste corpo, nós temos a presença das papilas linguais, em três formatos, as papilas valadas, as fungiformes e as filiformes. Vamos observar isso. Aqui nós temos uma língua, aqui a vista inferior que nós mostramos lá com o freno da língua. A língua apresenta então o corpo ou o dorso da língua, essa região anterior é o dorso da língua, em vista superior. Ela apresenta um suco mediano. Estão distribuídas aqui as papilas folhadas, filiformes e fungiformes. Nós podemos observar com mais detalhes aqui, olha como são as fungiformes e as filiformes. Aqui é um pouco, macroscopicamente é um pouco difícil que a gente possa identificar, mas é possível sim. E nesta região aqui, mais posterior, nós temos o início da raiz da língua. Observe aqui o suco terminal, ele é um V terminal. apresenta aqui o forame cego que a gente pode observar e marcar, que é o final do corpo da língua. Essa anterior a este suco terminal, nós observamos um desenho muito semelhante com estas papilas que parecem botões aqui. Essas são as chamadas papilas valadas. Essas são as papilas valadas, que são dispostas nesta região mais posterior do dorso da língua. Deste ponto em diante, nós temos então a raiz da língua, que é bastante grande, que é inferior e posteriormente. Observe aqui a epiglote. Observe aqui então o arco palatoglosso. Nesta figura consigo perceber isso, o arco palatoglosso, o arco palatofaringeo, que nós mostramos lá, a tonsila palatina, aqui as tonsilas linguais, que já fazem parte, esta região já é considerada como a parede anterior da faringe, eu teço a língua, mas é a parede anterior da faringe. Interessante demonstrar aqui, essa regiãozinha, observa aqui na epiglote, como ela também tem uma prega mediana. Esta prega mediana determina duas regiões aqui, que parecem um pocinho, essa região é chamada valécula epiglótica. Interessante que na deglutição alguns alimentos ficam presos aqui e incomodam um pouco, nessa região aqui, essa depressão, chamada valécula epiglótica. Muito bem, olha aqui, para você observar com mais detalhe aqui, a prega mediana glossoepiglótica, que vai da epiglótica para a língua, por isso glossoepiglótica, e a valécula epiglótica aqui, também tem duas preguinhas laterais, que vão fazer, se for sim, ficar mais possível de servir. As glândulas salivares são órgãos anexos, mas como elas lançam suas secreções na boca, nós vamos fazer a demonstração disso agora. Então, veja bem, a parótida é aquela glândula da cachumba, ela fica na região lateral do rosto, anteriormente a orelha, e seu duto libera a secreção salivar da glândula parótida, próxima à sublandumolar superior. A glândula submandibular fica inferior à mandíbula, e as sublinguais inferiores à língua. É melhor olhar na figura, olha só aqui a glândula parótida, olha o duto em verde, o duto da glândula parótida liberando a saliva aqui nessa região da boca. Abaixo da mandíbula, a mandíbula está cortada para que você possa observar a glândula sublingual, logo abaixo da língua, que secreta as suas secreções aqui. E esta aqui é a glândula submandibular, abaixo da mandíbula.